Música Então nós iniciamos o primeiro cadastro da uva e do vinho do estado de São Paulo Nós trouxemos aqui importantes escolas de formação, de qualificação da mão de obra Que vem somar e contribuir para o desenvolvimento do setor no estado O estado de São Paulo é o segundo maior produtor de uvas do Brasil Focado muito na uva de mesa E a uva de vinho, principalmente agora as variedades viníferas, as variedades europeias Com essa tecnologia de inversão de poda, colheita de inverno Se adaptaram muito bem ao nosso terroir Estamos engatinhando ainda nesse segmento, mas estamos gerando emprego, renda E a questão do turismo rural é muito importante Essa venda direta, pessoa da cidade ter esse acesso ao campo mais facilmente Um bate-vote de São Paulo, conhece a história do vinho, degusta e compra Para a gente ver que é um mercado interessante que a gente está investindo Por isso a gente está investindo nisso Secretaria de Agricultura e Abastecimento Governo de São Paulo